O único obstáculo é a Branca. Mas ela já me disse que iria compreender e... Oi! Já está aqui, João Miguel. Estava te esperando. Preciso falar com você. Que bom, porque eu também preciso falar com você. É! E é importante, porque pra mim é quem fala primeiro, você ou eu. Melhor você começar. O que você quer me dizer? Melhor você falar primeiro, Branca. Eu acho que deve ser coisa boa estar tão animada. Seus olhos até brilham de alegria. Porque pela primeira vez eu me atrevo a abrir os olhos pra felicidade. Até hoje, tinha uma coisa que me impedia de aceitar a proposta que você me fez de ser sua esposa, João Miguel. De ficar nessa casa junto da Tininha. De começar uma vida nova ao seu lado. E sabe por quê? Não. Então, fala. Porque eu tinha medo de que você e a Malu continuassem se amando e eu fosse um estorvo. Algo que impedisse a felicidade de vocês dois. Mas agora, esse medo desapareceu. Por que diz isso? Porque eu fui vê-la. Você foi ver a Malu? Uhum. A Malu? Desculpa por fazer isso, mas eu precisava ver a Malu, falar com ela, perguntar. O que perguntou? Do que falar? Olha, eu só disse que estava disposta a ir pra longe, a assumir, se ela quisesse voltar com você. Você disse isso à Malu? Disse? Mas é claro que sim. Inclusive, tentei convencê-la porque tem uma criança no meio disso. Bom, isso é... Isso é inegável. Aí eu vi o seu filhinho. Ela estava carregando ele quando cheguei. E eu fui muito sincera com a Malu. Eu abri meu coração totalmente. E o que você disse? Olha, coisas que eu nunca tinha dito a você sobre a minha vida. Da minha solidão, dessa... Dessa fraqueza que eu sinto aqui dentro. Da necessidade que eu tenho por um carinho de alguém em que eu possa confiar. Ela é admirável e é tão segura de si mesma. Como é possível, sendo uma menina tão jovem? Talvez seja porque ela já teve o amor. E agora um filhinho. Talvez, quando eu realizar os meus próprios sonhos, consiga me parecer um pouco com ela. E talvez, você chegue a me amar tanto quanto já amou a Malu. João Miguel. João Miguel! O quê? Sabe o que a Malu me disse? Que nunca pensou em voltar com você. Se eu te disse isso, é porque eu não quero que me veja como alguém que te impeça de ver a Malu e de reconquistá-la. Ainda tinha essa esperança? Por acaso isso importa, Branca? Eu só quero que você saiba que mesmo se eu não existisse, mesmo se não houvesse nada entre a gente, que a Malu não... Tá, para, para, para. Quer saber? Não continua, porque... Para que falar mais disso? Mas... Mas você está convencido, não está? Sim. Sim, está tudo muito claro. E me alegro muito que você esteja mais tranquila. Mais do que tranquila. Eu me sinto feliz. João Miguel. Fala. Eu acho que... Que nós nunca nos beijamos. Ai, meu Deus. Eu falei muito e esqueci que você ia dizer alguma coisa, não é? Fala. Deixa para lá. Não tem a menor importância. Não? Não. Não tem a menor importância. Não tem a menor importância. Não tem a menor importância.